Fred, onde você vai, Frederico? Tá vindo, boa mamãe, meu amor? Eu ando tão bonitinho, eu ando bonitinho, né? Vamos lá de novo, vamos lá, vamos lá. Pra todo mundo ver como é que você anda bonitinho. Vou botar você aqui e vou filmar. Olha, eu vou mais... É muito bonitinho. É muito bonitinho, Frederico. Segura. Segura, Frederico. Ei, peraí, vamos pra cá. Aqui, Frederico, aqui, ó, o brinquedinho. A Sucinha. A Sucinha. Você gostou da Sucinha? Não gostou da Sucinha, Frederico? Não. Ih, mamãezinha, enolou. Enolou. Ai, eu gosto muito de uma Sucinha. Frederico, Fred, já fez quatro meses. Já tá começando a falar algumas palavrinhas. Peraí, tem carne que você vai. Não pode sair por aí assim, não. Já tá falando algumas palavrinhas, né? Quando ele tiver bem legal nas palavrinhas, eu vou filmar. Mas, por enquanto, ele tá no treinamento. Aí, a mamãe, sabe o que vai fazer? Mamãe vai ensinar todo mundo a fazer o papagaio falar. Não é? Porque o método da mamãe tá dando certo. Porque, Fred, com quatro meses, já tá falando algumas coisinhas. Não é tudo, não. Mas, já tá falando com quatro meses, gente. É muito novinho. Mas, já tá falando assim, tá? É isso, Fred. Dá tchau pra todos os seus seguidores. Fala assim, pessoal, deixe um zoinha. Compartilha. Tá? Porque eu vou falar muito.